Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar alguns produtinhos que eu comprei nas minhas andanças por aí semana passada e são alguns produtos que eu realmente estava precisando repor e outros que são novidades e esse vídeo é muito legal e eu particularmente sempre gosto de assistir também, que é conhecer coisas novas principalmente, sabe aqueles produtinhos que você estava afim? De repente algum desses aqui pode ser e aí você já dá uma olhadinha e tira dúvida mas antes eu já quero contar com seu joinha master no vídeo pra apoiar o canal, inscrever se você ainda não é inscrita já tocar o sininho de notificações pra você saber toda a dica legal que eu postar aqui que ó, não é pouco não, viu? Solto vários vídeos durante a semana então bora conhecer esses produtinhos de hoje vou começar pela base, essa daqui é da Natura Una, que eu já vinha namorando ela pra poder comprar, pra poder experimentar muita gente falando bem, que é uma base extremamente fluida e tudo mais, então a gente vai conhecer ó, embalagem de vidro, já aviso, pra você que for desastrado assim como eu, tomar cuidado, ó então já sabe e esse conta-gota, gente, que vai super facilitar a vida aí pra poder aplicar ela pelo jeito realmente, ela é bem fluida, olha isso vou aplicar umas gotinhas aqui na mão uma textura fluida, mas parece que dá uma boa cobertura já adorei e óbvio, né, que eu vou trazer uma resenha pra você aqui no canal dessa base, gente quero testar junto com vocês, sentir textura então já fica ligado que em breve a gente vai ter um outro produto que não é tão novidade, porque eu já mostrei pra vocês aqui algumas maquiagens que eu já fiz o primer, esse daqui é da L'Oreal e tem um efeito blur, como o nome já diz é pouquinha quantidade, tá? e aí você vem com batidinhas e depois movimentos circulares ele deixa um efeito visivelmente mais opaco pra poder ajudar na questão da oleosidade e também nas linhas de expressões e poros abertos ajuda bastante pra deixar um efeito bem bacana na sua pele antes de você aplicar a base outra coisa que eu precisava muito repor também são os cotonetes de maquiagem que às vezes a gente acha que é besteira não, cotonete não, cotonete é marca, tá bom hastes flexíveis essa caixinha aqui é da Macrylan vou até abrir aqui pra você ver como que é pra quem não conhece ainda ele é desse jeitinho, ó tem duas pontinhas esse lado aqui mais achatadinho pra gente limpar assim, ó embaixo dos olhos pra poder remover a maquiagem de repente você não tem um pincel na correria quer aplicar uma sombra e esse outro lado pontudinho pra você tirar um detalhe sabe quando junta aquela remelinha assim no cantinho do olho? esse tipo é tudo, gente principalmente pra aplicar aqueles pontinhos de luz assim dando um detalhe só no cantinho, sabe? agora esse produtinho aqui da Vult o Lips On que é um produto indicado pra poder hidratar mega assim os lábios que pelo menos é o que diz contém ácido hialurônico na composição então faz com que traga essa big hidratação confesso que como eu tô de batom é capaz de eu não sentir tanta diferença mas eu vou aplicar porque algumas pessoas falam que arde os lábios mas ele é um gloss então talvez seja bacana também pra usar assim em cima, né? e vamos testar pra depois trazer aqui pra vocês agora eu vou te mostrar uns cílios ai gente, agora eu senti bendita menina só porque eu parei de falar do bendito do gloss senti uma leve ardência, na verdade sabe quando você aplica um hidratante de cânfora aquele mentolado é tipo essa ardência assim tem o Carmed, ele tem isso, né? o Carmex tem mais que é uma linha importada mas o Carmed também tem um pouquinho só pra você entender a pegada mas vamos testando aí pra depois a gente falar a real, né? cílios esse daqui, gente tem um efeito 5D e olha só essa caixa que maravilhosa toda trabalhada no glitter muito lindo eu achei essa embalagem tá dizendo que tem esse efeito 5D porque eu não sei se vai dar pra ver direitinho assim na câmera tá vendo? ele tem não só uma fileirinha de pelos se você olha assim parece que não tem nada, né? mas de lado ele fica com esse efeitinho de mais pelos tá vendo? claro que eu vou fazer uma super maquiagem ensinar aqui pra vocês e colocar esses cílios pra gente ver o efeito esse sprayzinho aqui, gente já usei uma outra linha deles da Charmy mas eu confesso que eu gostei mais desse o meu já praticamente tá no final mas, gente esse spray é maravilhoso e você fala pra jogar no cabelo também mas eu gosto muito de usar pra você, né, lindona? que já tá aqui um tempão aqui no canal já vi eu mostrando algumas vezes a dica de fixar as sobrancelhas sem usar pastinha sem usar rímel um dos jeitos mais legais que eu gosto e isso não só pra meninas, tá? os homens também eu gosto de fazer principalmente nos atendimentos pra poder pentear as sobrancelhas e deixar ali certinha porque quando a gente vai gravar a gente maquia o homem tem mania o quê? de ficar passando a mão né, gente? homem é assim mas quando a gente usa o spray fixa, melhor fica ali mais bonitinho ajeitadinho e na câmera também fica bacana fica de dica não só pras meninas mas também pros meninos que é você pegar um pincel escovinha desse de sobrancelha aplicar assim, ó depois vir penteando, ó você vai ajeitando os pelinhos e por ser um fixador ele vai ficar ali no lugar então é uma dica bem bacana assim pro seu dia a dia mesmo e um Curvex, né, gente? porque o meu outro essas embalagens da Clés Vogue, gente eu acho assim fica lindo ali na prateleira mas quando você vai usar você tem até que tomar cuidado porque é tão firme que às vezes até corta assim esse aqui me parece ter uma melhor durabilidade vamos ver tô aqui de rímel, né? não vai dar pra ver muito o efeito então nem adianta também ficar fazendo mas tinha que repor porque meu outro sumiu não faço ideia onde eu coloquei e já que a gente tá falando de produtos novos que eu mostrei aqui pra você hoje e outros também reposições chegou aqui pra mim uma super reposição que vocês sabem que eu adoro falo direto aqui no canal que é a água termal da Liot tem o pH equilibrado que ajuda a hidratar a pele de uma maneira muito especial vem até uma etiquetinha ó, linda aqui dizendo que não é testado em animais é um produto que faz parte do meu skincare diário da minha pré-maquiagem da minha pós-maquiagem ao longo do dia também gosto de usar pra poder retocar faz pelo menos uns três anos gente que eu uso esse produto na minha pele e trago sempre de indicação porque coisa boa a gente tem que indicar né e é isso lindona aproveitar aqui ó joguei uma água termal vou até usar meu leque também já dá uma revitalizada nessa maquiagem que eu fiz mais cedo espero muito que você tenha gostado desses produtos que eu trouxe pra você é um vídeo pra poder te mostrar as comprinhas assim que eu fiz compartilha com a sua amiga pra lá também conhecer os produtinhos de hoje esquece de deixar o joinha hein se inscrever no canal e tocar o sininho pra ele te avisar toda vez que eu postar um vídeo bem bacana aqui combinado? então a gente se vê muito em breve viu? no próximo vídeo um beijo e até a próxima tchau 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 tchau